Olá, bem-vindo você, cliente, que ou é cliente meu ou é cliente de uma das minhas alunas do meu curso Filtro das Blogueiras. Essa aula é para ajudar você a subir o seu filtro na sua própria página. Por alguma razão, essa foi a maneira escolhida na hora que você fechou o acordo com a gente. Então agora eu vou te ensinar como você pode fazer sozinho aí da sua casa, super fácil, super tranquilo. Vem cá para o meu computador. Então aqui você consegue ver se vai receber assim no seu WhatsApp, bonitinho. Você vai fazer o download para o seu computador. Então você clica com o botão direito, Save to Downloads, aqui é Mac, mas no seu Windows, Microsoft também, acho que se não me engano, é fácil de salvar. Aí você vai abrir a sua pastinha de download e ele vai estar aqui, ó, seu filtro personalizado.arxport.zip. No Microsoft você vai ter que dizipar ele, no Mac a gente dá dois cliques e ele já dizipa, né? Então você vai dizipar ou dar os dois cliques e vai aparecer aqui. E esse é o arquivo que você precisa subir dentro da plataforma que eu vou te ensinar agora no segundo passo, vem comigo. No Explorer você vai no seu Google, mesmo assim eu vou disponibilizar o site para vocês aqui embaixo, tá? E você vai digitar Meta Spark Up, tá? Clica no primeiro que aparece, Spark Meta. E aqui nesse site você vai em Manage Effects. Eu desloguei do meu, mas às vezes ele buga e loga sozinho, vamos ver o que que acontece. Isso, legal, ele não logou. Então vai acontecer isso com você. Você tem uma das três opções. Assim, o site ele não é muito estável, ele às vezes é igual o Instagram, o Facebook que dá uns panezinhos. Então pode ser que não logue no Facebook, você tenta no Insta. Se não tentar com Insta, você tenta com e-mail. Às vezes não funciona e-mail, funciona o Insta. Então você tem que ser paciente aí, eu vou tentar com o Instagram. Lembrando que você tem que logar no Facebook que está linkado com a sua conta do Instagram. Lá dentro do aplicativo do Instagram você consegue ver as suas contas que estão linkadas, né? Com o teu perfil. É aquele Facebook que você vai ter que entrar. Mas vamos lá, primeiro passo, Publish Effect. Ou publicar um efeito, né? Então aqui na primeira opção, opa, lá em cima na primeira opção, vai vir o nome, né? Do filtro. Então o nome tem que ser curto e lembrando que depois do nome vai vir de fulano de tal, né? No meu caso, de Ana Marcondes. Então se eu colocar o meu nome, ah, eu quero que saibam que o filtro é meu, vou colocar meu nome. Aí ficaria Ana Marcondes, de Ana Marcondes. Então não precisa. Porque o próprio Instagram já faz a promoção do seu perfil. E esse que é o pulo do gato, entendeu? Se já teu nominho está lá, é só a pessoa clicar que já vai para o seu perfil. Uma dica também, você pode colocar aquelas letras bonitinhas do Instagram. Você vai no Google, coloca emoji Instagram e pode colocar emoji. Que nem aqui o Foguinho, por exemplo, você pode colocar no seu filtro. Então aqui é onde você vai fazer o upload daquele arquivo que você acabou de fazer, o download do WhatsApp, do Drive, de onde for, que o designer de filtros entregou para você. Choose file, escolher o arquivo. E aí você coloca aqui, ó, seu filtro personalizado, ponto AR Export. O final dele tem que ser AR Export. E você vai no upload. Beleza. Aqui, prestem atenção, está escrito owner, ou seja, é o dono do efeito. Então eu, por exemplo, eu posso postar na conta do Face, mas olha só, não é o que eu quero. Então toma cuidado onde está. Agora eu vou lá achar o meu. Eu tenho logado de vários clientes aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que eu vou postar no cliente errado. Pronto, quase fiquei com medo aqui, paniquei. Aqui é para onde você quer que o efeito funcione. Eu quero que funcione para o Instagram, para o Facebook e o Messenger. E aqui se eu tenho a opção de colocar para mais opção, eu coloco, né? Quanto mais opção, melhor. Aqui ele está testando o Age Restriction. Por enquanto só no Ads, né? Que daí você tem que ser maior de 18 anos para usar alguns efeitos. Aqui você pode escolher esconder o seu perfil. Então assim, ninguém vai ver quando entrar no seu perfil que você tem o efeito. Você só tem ele salvo, só você que vai ver. E esse Enable for Existing Media, a gente está tentando entender, porque você define isso quando você faz o filtro, não depois. Então eu acho que são ferramentas novas. Então você não mexe aqui, tá bom? Categorias são as quatro categorias que o seu filtro vai se encaixar. Ele muda de cor, ele é uma self, ele é uma causa, ele está falando de algum evento específico. Fica mais fácil para as pessoas te acharem nos filtros de pesquisa. Mas olha aqui, opcional. Você não é obrigado a colocar. Então não vou colocar nada, tá? Aqui o Keywords, que é a palavra-chave, também é opcional. Você pode colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar o meu nome. Se alguém for lá na lupinha, sabe? E procurar um filtro e digitar esses nomes, vai encontrar mais fácil. Então você escolhe as hashtags que você quer, seria isso, né? Para poder achar o teu filtro. Agora aqui, provavelmente, o seu designer deve ter te informado, se não, eu vou reexplicar melhor para você. A gente precisa de duas coisas para sobre esse efeito. A gente precisa de um vídeo de 15 segundos com você falando sobre o efeito. Não precisa ser sobre você, pode ser filmando uma paisagem, pode ser uma outra pessoa, mas precisa ter um vídeo de demo, de demonstração de como o efeito funciona. Então você pode pegar o seu celular, né? E falar, esse é o meu novo filtro, se tocar na tela sai os cílios, tem várias frases, é só tocar, blá, blá, blá. Ou você simplesmente filma uma parede e toca na tela trocando as frases, e você pode trocar depois esse vídeo. Então, às vezes, você quer só subir o efeito logo, eu sei bem disso. Então você põe em qualquer vídeo só para o efeito aprovar, e depois você pode trocar, tá? Então aqui eu vou escolher qualquer vídeo, só para a gente dar continuidade. Ele vai carregar, e aqui é onde você vai escolher a thumbnail, que é onde ele vai ficar aqui. Ele mudou aqui, tá? Olha só, a thumbnail. Então se você pode mudar, se você mudar aqui na sua esquerda, muda a thumbnail da direita, tá vendo? Você pode escolher. Você pode escolher, aqui que é a segunda coisa que eu ia falar, é o ícone, que é a bolinha, né, do filtro. Você pode escolher um frame dentro desse vídeo, aqui, tá vendo, ó? Use vídeo thumbnail, e aí você escolhe, ó, ele mesmo pegou uma ali, ele escolhe. Até que não ficou bom essa daqui não, mas eu vou ensinar a vocês a colocar de vocês também. Então, é, upload image, aí você vem em replace, né, para colocar, e coloca essa imagem. Faz o enquadramento, e a imagem vai ficar aqui, aqui, ó, é esse redondinho aqui, tá? Beleza. Quando que você quer publicar, é soma as possible, né, mais rápido possível, ou você pode colocar uma data, se for um lançamento, um aniversário, para poder usar. E aí você vai no submit, e ele vai, ah, tá, aqui, aqui tá dizendo que é opcional, olha que engraçado, e não deixou eu selecionar, né? Então, tá bom, então vamos escolher. Categoria de appearance, categoria de selfie, pelo menos, tá bom. Vamos ver se vai agora. Submit. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Normalmente, é no mesmo dia. Se você põe, assim, depois do almoço, filtro, até o final do dia, tá liberado. Mas eles dão um prazo de, acho que até cinco dias úteis, para caso, caso de demore, não sei, tá vendo? Ó, seu efeito está em revisão, ó, aqui, foi o que eu falei, mas pode levar até cinco dias. Aí você coloca um done, e aqui, nos seus, você vai no efeitos, aqui nos seus efeitos, ele vai estar aqui, ó, not visible, em revisão, o dia que você criou, e tudo mais. Depois você vai estar aqui, accepted, se ele for aceitado. Agora, se ele não for aceitado, você conversa com o seu designer, para ver o que foi feito, que mudou, porque muda sempre a regra, as regras mudam toda semana. Então, às vezes a gente não está sabendo o que está acontecendo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar mensagem ou para o seu designer, ou entre em contato comigo através do meu Instagram, e divirta-se com o seu filtro novo. Tchau. 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 Tchau.